Boa noite, guerreiros! Estamos aqui com o Dr. Thiago, delegado de polícia, uma pessoa sensacional, extremamente estudioso e vai explicar aqui pra gente hoje três casos de aplicação de teorias do direito penal para a prática do dia a dia policial. Vamos lá? O Thiago estava me contando como no estudo, às vezes, as coisas parecem muito abstratas. Às vezes, no livro, você não tem essa sensação, também está estudando a coisa um pouco meio... sem um exemplo muito prático. Então, a primeira pergunta, Thiago, que a gente já conversou ali antes no nosso vídeo, sobre a questão da possibilidade do delegado de polícia reconhecer uma excludente antijuridicidade, por exemplo, a legítima defesa. Me conta sobre esse caso, qual que é a sua opinião e qual que é o seu entendimento prático no dia a dia policial? Eu entendo que o delegado de polícia, na condição de primeiro garantidor da legalidade e da justiça, tendo em vista que a independência funcional dele foi reconhecida pela Lei nº 12.830, o delegado deve fazer o juízo de valor mais amplo. Então, Paulo, eu sou contra a corrente doutrinária que entende que o juízo de valor ou o delegado é restrito à tipicidade formal. Com a devida vênia, respeitando entendimentos contrários, mas eu acho que essa visão acaba limitando a nossa atuação. E a nossa atuação precisa ser ampla para que fique em consonância com o estado democrático de direito, os princípios que norteiam a nossa Constituição Federal. E um dos principais é a dignidade da pessoa humana. Então, se eu tenho um juízo de valor limitado, eu não vou conseguir tutelar a dignidade humana de forma efetiva. Por isso que eu acho que o delegado pode sim reconhecer, por exemplo, a legítima defesa. Vou te dar um exemplo, então. O policial em serviço, no patrulhamento de rotina, uma situação tranquila, comum, nada fora do normal, ele presencia uma tentativa de roubo, a vítima está a pé, o ladrão está fazendo uso de uma arma de fogo e ele percebe que naquele momento, porque a vítima está resistindo ao roubo, o criminoso vai fazer um disparo. O criminoso chega a fazer um disparo, o policial reage, entendendo, proteger a vítima e consegue neutralizar aquela ameaça e acaba provocando a morte do criminoso. Qual que é o seu entendimento, Tiago, no apresentar dessa situação para você? O que você enxerga do ponto de vista do trabalho do delegado de polícia nesse caso? Eu peguei um caso, por coincidência, eu peguei um caso parecido com esse que você na rua há pouco tempo. Os criminosos invadiram o estabelecimento comercial, a polícia militar foi acionada, ao entrar no local foram recebidos com disparos de arma de fogo. Os policiais, para revidar a justa agressão, efetuaram disparos também e acabou matando um dos assaltantes. E o caso foi apresentado no plantão. Aqui? Isso. Eu formalizei, adotei as providências necessárias de polícia judiciária, mas não prendi em flagrante o policial militar. Então, periciou, foi ao local... Exatamente. Tudo. Ouvi as partes, fizemos os termos necessários, autodisibição e apreensão da arma que foi usada pelo policial militar, apreendemos a arma que foi utilizada pelo assaltante, ouvimos as partes. Então, todas as providências foram adotadas. Requisitei perícia para o local. Só que, no momento de fazer a parte final do ofício de prisão em flagrante, na hora da fundamentação, eu mencionei que não estava autuando em flagrante o policial militar, tendo em vista a presença de fortes indicativos de legítima defesa. Não só própria, da vida dele, mas também em relação à vida de terceiros, que nesse local havia outras vítimas. Então, você reconheceu um excludente de adjudicidade ali, no ar. Exatamente. Eu não vejo nenhum problema, Paulo, porque é um reconhecimento provisório. Sim. A última palavra vai ser do Poder Judiciário. O caso vai ser enviado para o fórum, o Ministério Público vai avaliar, a palavra final vai ser do Judiciário. Você teve notícia do desdobramento desse caso? Por enquanto não, porque é um caso recente. Ah, é bem recente. Sabe o que acontece, Paulo? Há uma grande diferença entre as teorias que nós aprendemos na academia e o dia a dia. Muitas teorias não resistem ao dia a dia. Só na prática é que nós sentimos o que deve ser feito. Então, na prática é que nós sentimos o que realmente é fazer justiça. Então, o delegado só sente isso na prática. É fácil definir teorias na academia, nos livros, mas na prática só sente como realmente é. É uma questão de justiça, não é, Paulo? Imagina você na sua residência, o assaltante invade a sua residência, você defende a sua família, a sua vida, mata ele. Seria lindo que você chegar aqui no meu pilotão e eu te prender? Não tem cabimento. Com certeza. Mesmo a situação se aplica em relação ao sniper. O sniper que dispara e atira. Essa é uma matéria de gerenciamento de crises, uma aula que a gente tem na academia de polícia. E o pessoal discutiu muito sobre o tiro de comprometimento. Mas realmente abordar qual é realmente a conduta do atirador, a gente não chegou a analisar isso na aula, eu lembro disso. Exatamente, mas pode notar, Paulo, que mesmo para os leigos, se nós passarmos essa situação, o leigo vai achar injusta a prisão do sniper. Claro. Ora, se o sniper neutralizou a ameaça que era representada pelo terrorista, e salvou a vítima, é correto, prendeu o sniper. No flagrante não faz sentido. Tem um outro caso que você estava me contando aqui antes da gente iniciar as filmagens, da teoria da imputação objetiva. Então, o que você entendeu naquele exemplo do caminhoneiro que estava trafegando, então o caminhoneiro estava trafegando na velocidade permitida, de maneira correta, sem quebrar nenhuma espécie de norma de trânsito. E aí ele acabou atropelando uma pessoa que cruzava a rodovia, é esse o caso? Foi exatamente esse, Paulo. Como você bem sabe, a teoria da imputação objetiva é uma das mais estudadas atualmente no direito penal. Principalmente o professor Colosso de Sim, que faz um estudo belíssimo em relação a essa teoria. Nesse caso que eu comentei contigo, a pessoa foi atravessar uma rodovia, ou seja, ela atravessou em uma cama imprópria. Imprópria. Então tem aquele guardrail, tem todo tipo de muro para impedir que as pessoas trafeguem ali e mesmo assim ela cruzou. Ela pulou e foi atravessar. Era de noite. Nossa. Em trânsito intenso, uma rodovia cuja velocidade também é alta. Ou seja, a vítima não observou todos esses fatores, no sentido de que não era para ela atravessar aquele local. E acabou ocorrendo um atropelamento. A vítima foi atropelada por um caminhão e ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. O caso foi apresentado no meu plantão e eu apliquei a teoria da imputação objetiva. Ou seja, eu não outuei em flagrante o caminhoneiro que atropelou a vítima. Apesar de ter ocorrido uma lesão corporal, apesar de ter ocorrido a morte, é um homicídio culposo na direção do veículo automotor, você não entendeu que ocorreu ali crime. É isso? Exatamente. Porque aplicando a teoria da imputação objetiva, eu entendi que a conduta do motorista não gerou um risco proibido. Entendi. Era uma conduta... Normal. Normal. Previsível. Exatamente. Desejada. O que não era previsível é encontrar uma pessoa atravessando a rodovia. A gente pensa nisso, meu. Eu juro para você, eu penso às vezes. A gente está na rodovia à noite, não são todas que são iluminadas. Você pensa, se uma pessoa passar aqui na frente, não dá tempo de frear. É impossível nem te desviar. Com certeza. Questão de milésimo de segundo. Ele atuou dentro dos padrões esperados naquela situação. A errada, no caso, foi a vítima de ter atravessado ali. Exatamente. O princípio da confiança também. O motorista acreditava que naquele momento ninguém ia atravessar a pista. É uma fatalidade. Sem dúvida. O terceiro exemplo... Qual que é a mesma? Que significância que nós temos por essa? Que significância, é isso. Tiago, mais uma dúvida aqui que é recorrente entre os nossos seguidores, entre os alunos. Como funciona a aplicação na prática do princípio da insignificância? Porque na faculdade a gente discute, olha, altera a tipicidade imaterial, não existe ofensa ao bem jurídico tutelado. Mas o que isso significa no dia a dia do trabalho policial? Como se aplica o princípio da insignificância? Paulo, algumas pessoas, alguns estudiosos entendem que o nosso juízo de valor fica restringido à questão da tipicidade formal. Eu sou contra esse entendimento. Porque, como eu disse para você, o nosso juízo de valor deve ser mais amplo para tutelar de forma mais efetiva os direitos fundamentais. Então, sob a ótica moderna do direito penal, a tipicidade penal não pode ser avaliada somente sob o prisma da tipicidade formal. Não, isso é muito limitado. Exato. E o bem jurídico? Tem que avaliar se o bem jurídico tutelado foi colocado em risco ou se ele foi lesado. Por isso que é fundamental ter, além da tipicidade formal, a material. Então, insignificância é um instrumento de razoabilidade e justiça. Por isso que eu acho que o delegado deve aplicar insignificância se for o caso. Mas, e como que é o exemplo? Você tem um exemplo, um caso concreto para poder esclarecer um pouco melhor essa questão? Sim. Mocô, eu já reconheci várias vezes a insignificância. E teve um caso recente que a polícia militar apresentou a ocorrência de um plantão e a pessoa conduzida tinha subtraído alguns chocolates. Chocolates que foram avaliados em torno de 15 reais. Eu apliquei a insignificância, principalmente em razão do conduzido não ter nenhum antecedente criminal. Nenhum antecedente criminal? Nenhum antecedente criminal. A pessoa provavelmente estudava, trabalhava, tinha alguma ocupação ilícita. Sim. Provavelmente foi um desvio ali pontual na vida dele. E que pode, às vezes, o simples fato dele ter sido conduzido até a delegacia ter passado por esse momento de reflexão, pode ser que seja o suficiente para evitar qualquer erro futuro. Sem dúvida, não é? E não faz sentido também fazer o direito penal intervir em uma situação como essa. O deslocamento da máquina pública para esse tipo de situação não é razoável. Não é nem eficiente. Tiago, muito obrigado pela oportunidade. Foram exemplos muito bons. Realmente, extremamente técnico, extremamente claro. Deu para a gente aprender muito com você hoje. Muito obrigado. Pessoal, se vocês têm mais perguntas para o meu amigo, para o Dr. Tiago, deixem aqui nos comentários do nosso vídeo. Quero agradecer a você, Paulo, pela oportunidade. Foi uma honra participar do seu projeto. Imagina, nós que agradecemos. E eu quero deixar também aqui as minhas redes sociais para os seus seguidores conhecerem o meu trabalho, mandarem eventuais dúvidas. No Instagram, no Periscope, no Snap e no YouTube, eu estou como Delta Thiago com TH. Só no Facebook, Paulo, que eu estou de uma forma diferente. Na fanpage do Facebook, para me localizar, tem que colocar Delegado Thiago também com TH. Ah, não posso deixar de convocar, de intimar. Muito boa, muito boa. De intimar o pessoal, os meus seguidores, principalmente, para se inscrever no canal do Paulo. Se inscrevam aí no YouTube, no canal do Paulo, Projeto Policial, porque está bombando. É um sucesso, é um belíssimo trabalho. Parabéns de novo. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado.